MÚSICA 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 Eu não vou esquecer essa cena de hoje, governador. A abertura da SBPC, a reunião anual da SBPC, que em cada ano era um lugar diferente, em um ambiente diferente. Lembro de muitas que eu participei, mas realmente essa é magnífica Uma praça pública com milhares de pessoas assistindo Ao lado de um teatro centenário, próximo da igreja de São Sebastião Bonita igreja Dizer que nós estamos muito satisfeitos como dirigentes do sistema de ciência e tecnologia Mas eu também como pesquisador, membro atuante da SBPC Com o esforço feito pelo governo do estado, pelas universidades estaduais Pela secretaria de ciência e tecnologia, por todos Pelas secretarias todas e pelas entidades que estão contribuindo e vão contribuir Para esse evento realmente que vai marcar o esforço Foi de fato um ato de lucidez muito grande da diretoria da SBPC Do seu conselho aprovarem a realização desta reunião anual aqui em Manaus A Amazônia tem para nós um significado especial E de fato o que o governo federal vem fazendo é exatamente se associar a esse trabalho magnífico Que o nosso governador Eduardo Braga vem realizando no estado do Amazonas Abrindo espaço para uma cooperação internacional No governo federal, como não havia antes E isto tem um significado muito importante no caso do Ministério da Educação Porque são muitas parcerias com o estado como todo Com as suas secretarias, não apenas a licença e tecnologia Mas também de educação, com as suas universidades E também com os prefeitos do interior desse estado, é maravilhoso E aí E aí Só conseguiremos estabelecer um modelo de desenvolvimento para a Amazônia Aliás, modelos Com justiça social e preservação da natureza Se baseados na matriz do conhecimento Capazes de aliar o saber científico com o saber milenado em nossos povos Só transformaremos os recursos da nossa bio e sociodiversidade em riqueza A serviço do Brasil Se a base desse desenvolvimento for feito com conhecimento científico Para isso, temos que manter os programas em curso Do governo federal, dos governos estaduais e ampliados Os estados, por meio de suas FAPs e de sua Secretaria de Ciência e Tecnologia Destaco aqui o Secretário de Ciência e Tecnologia do Tocantins Que representa o Conselho Nacional do Secretário de Ciência e Tecnologia E de suas instituições estaduais de ensino As várias universidades existentes nos estados Papel relevante na política pública de Ciência e Tecnologia Por fim, um evento científico é sempre um grande acontecimento Especialmente quando tem as características da reunião anual da SDPC A maior contribuição deste evento É se formos capazes de convencer mentes e corações Para que consigamos realizar um grande mutirão Se fôssemos só nós da Amazônia Dizemos um grande puxirum Pela ciência da e na Amazônia Se formos capazes de ampliar as instituições De ensino e pesquisa aqui localizadas Ampliávamos o número de doutores para atuar na Amazônia E com isso ampliar o papel da ciência, da tecnologia e da inovação Assim tornaremos melhor essa terra de boa esperança Para os amazônidas e para os brasileiros Sejam todos bem-vindos a Manaus Esse calor da natureza que vocês estão vivenciando Só é menor do que o calor humano de quem os recebe Muito obrigado Para nós do Amazonas no dia de hoje Não se trata de biodiversidade Não se trata de árvores, animais, água, fauna, flora Se trata de pessoas, se trata de futuro Quando nós do Amazonas começamos, professor Raupi Em 2003 a montar um novo sistema de educação De ciência, de pesquisa e tecnologia Nós pensávamos exatamente em preparar o Amazonas Nós entendíamos que o Amazonas não deveria mais ficar naquela situação Do pobre coitado, daquele que tinha o Pires na mão A pedir migalhas do sul e do sudeste Do Brasil rico, do Brasil rico Do Brasil rico e daquele discurso que muitas vezes ficamos De que havia dois Brasis, um Brasil próspero e um Brasil pobre Nós entendíamos que havia um Brasil único Indivisível Indivisível Herança dos portugueses que nos descobriram Que sabiamente fizeram uma nação única Com uma língua única Que se falava do sul ao norte, do leste ao oeste E que romperam o tratado de Tordesilha E que fizeram do Brasil uma das maiores nações Uma das maiores nações do planeta Portanto, nós queríamos construir um Brasil e um Amazonas diferentes Graças a isso, criamos uma Secretaria de Ciência e Tecnologia Graças a isso, implementamos uma FAPEAM Graças a isso, tornamos realidade uma OEA Que parecia um cavalo de Troia E que hoje se torna, não um cavalo de Troia Mas na realidade, uma grande ave da esperança Que traz o ensino, o preparo e a liberdade Para os homens e mulheres do interior e da capital do estado do Amazonas E que ajuda a preparar os nossos jovens E os nossos homens e mulheres para o futuro O SBPC demorou 61 anos para chegar a Manaus Com a sua atividade de maior porte, a reunião anual Mas tenho certeza que não está chegando atrasado Nem tampouco está chegando de repente Na verdade, os caminhos que nos trouxeram aqui Começaram a ser trilhados há cinco anos Quando a SBPC começou a primeira reunião de caráter regional Na Amazônia, em Belém A SBPC está aqui para se somar aos esforços De termos uma Amazônia desenvolvida Porém conservada De os povos da Amazônia terem sua independência econômica Mas sem causar prejuízos ao meio ambiente De os homens e mulheres Crianças, jovens, adultos e idosos Da Amazônia poderem usufruir de uma plena cidadania E com isso definir seus próprios destinos A SBPC quer ser mais uma cabeça para pensar E mais um par de mãos para trabalhar pela Amazônia E, como nos esforços coletivos Cada um faz da sua parte A parte que a SBPC se propõe a fazer É reforçar o papel da ciência Como elemento importante Para o desenvolvimento sustentado da Amazônia Nos aspectos econômico, social, ambiental e cultural